O Multilaser H surpreendeu com muita bateria, velocidade e bom custo-benefício. Dessa vez, veio com bateria 4000 de carregamento rápido e com processador octa-core junto com 6GB de memória RAM para você usar sem problemas com os melhores apps e jogos do sistema Android 9.0. Tem tela infinita de 6.3 polegadas Full HD+, com um design de boa pegada e com sensor de digitais na parte traseira. Conta com desbloqueio por reconhecimento facial e câmeras para tirar altas fotos, sendo a frontal de 16 megapixels para suas selfies e a traseira tripla de 16, 8 e 5 megapixels com flash e modo retrato. Tudo isso sendo um aparelho dual-chip nano SIM, com internet por 4G ou Wi-Fi e com armazenamento de 128GB, expansível até mais 256GB em slot híbrido. Não se esqueça que aqui na descrição do vídeo você pode acessar o link para comprar os celulares e acessórios. Aproveite e se inscreva no canal!